Oi galera seja todo mundo bem-vindo ao canal é branco lembram guerra nessa tranqueira de canal aí que não serve para porra nenhuma mas dessa é para nós divertir um pouquinho né é galera do Rise of Kindles né eu tô trazer um quadro novo aí não sei se vão curtir mas que se foda esse quadro vai chamar treta News Rock tá é o que tá acontecendo principalmente no meu reino que tem que se for falar só do meu reino que é o 2137 tem um é conteúdo para o ano inteiro inteiro né aqui comigo tá o meu amigo Iraque onde Iraque e aí galera bom dia todo mundo é isso aí galera já vamos que vamos eu vou já vou a primeira a primeira coisa hoje vai ser o primeiro conteúdo vai ser o que é os malandrinhos a galerinha do mal né que gosta de roubar MGE eu acho que vai ter churrasco hoje vamos que vamos vou apanhar na tela já então vamos vamos começar né galera hoje agora primeiro né o primeiro vídeo é o seguinte o nosso MGE do 2137 aqui tá a lista né que foi dada pelo antigo rei e tchau lá é sobre os classificado que vai é para pontuar vai pontuar né para adquirir o comodante né então o que acontece aqui tá a lista todo mundo certinho bonitinho aqui ó tá tá esse aí esse aqui esses relax aqui é o nosso antigo rei que do começo do reino aqui é muito que falar meu Deus é esse aqui deixar o próximo vídeo aí tem meu amigo Chuzero também que tá fazendo japa grill que é o que fala dentro do copo né e nosso pé aquele abate e o padeiro né e vamos que vamos a ela de rosca aí aqui gente vamos aqui vamos ver nós como é que tá nosso m nosso mg né vamos ver aí você vem aqui a não primeiro vou fazer aqui arrumo aqui onde eu coloquei uma quinta vk4 esse nome esse esse amiguinho aqui esse esse amiguinho do mal ele é o cara que tá querendo levar o mg para casa que não tá na lista tá tem esse tem outro e o outro entrei eu tentei achar ele mas não consegui achar só se entrar na aliança e não me aceitaram na aliança para mim achar ele na aliança que ele tá né isso aqui e tá com escudo o dom pierro já tá aqui esperando né tá não aguarde né aí que aquele fez vamos que cadê que passa é bom dia toca estamos gravando aqui toca eu quero pegar eu quero pegar o leônidas para fazer é dupla com o né mas vamos ver aí vamos aqui em ranking global né aí tá aqui o padeiro né tá aqui em cima porque o o padeiro gente que ele é o perebe é o perebe é francês né o que chala que é o nosso rei e esse onde é que tá o rapaz tá aqui o pai em 1913 né gente ele tava em primeiro roubando o mg o mg é olha a pontuação dos classificados era 16m né 16 exemplo primeiro e aí por aí vai né e pontos não ele tava aqui aqui a pontuação que ele fez 67m tava em primeiro aí tem outro amiguinho do mal também que gosta de também de levar o mg para casa que estamos aqui ó Hunter que irá eu não vou falar isso não curapim tá também os rapaz eu tentei entrar na aliança dele mas não consegui não me aceitaram para mim achar ele né que eu não consigo achar no mapa é muito grande o mapa aí provavelmente eu já andei dando uma eu já aqui no outro do mapa mas eu não consegui achar o caboclo com certeza tá em algum lugar e aí filtrado nessa aliança e por aí vai ó esses dois não tá na lista dos classificados tá para pontuar esse aqui vai ser estorrado esse aqui provavelmente vai ser esses cara faz isso porque vai migrar tá ligado aí aqui que alguns que ainda tá ah aí o outro e-mail que a gente recebeu do rei é o seguinte já que tem essa galerinha do mal que gosta de fazer isso a gente aumentou a pontuação que era acima do 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 ranking 16 né e não tá classificado podia pontuar até 4m né no começo beleza mas depois disso aqui vai foi liberado para pontuar até 10m incluindo ajudar os amigos que tá lá em cima para tirar esses caboclo aqui do ranking né esses maluquinhos aqui ó esse time e esse aí hunter né e por aí vai eu tenho pessoal que que tá eu tô aqui ó eu tô no e 16 né eu já fiz 8 8m podia fazer mais mas eu não quero que o máximo que eu posso fazer é 10m né eu vou esperar até a noite né e por aí vai galera esse aqui aqui vai cara vai ser zerado isso aqui na hora que ele caiu escudo a gente já vai bater aqui eu já vou dar tp aqui depois primeiro vou ter que entrar na cw na aliança top 1 para dar tp aqui pertinho para esperar quero fazer ponto que o que minha pontuação a pontuação de fazendeiro mesmo tá ligado que eu te falar gente é fazer o que né gente eu comecei me curar desse negócio de fazer nele depois que eu vim jogar aqui no 2137 na aliança br aí que nós aqui é que os caras lutam ou o asa do mapa beleza gente primeira treta né primeiro conteúdo peraí peraí primeira treta aí do 2137 agora deixa eu falar do 2328 opa tem mais do nosso amigo morto para quem não me conhece sou irá que eu jogo no 2328 recém fugido do 2137 por causa de uma falta de atenção minha em ajudar um amigo da aliança br encher hospital né para não encher o saco do nosso líder br eu enfim migrei do reino também não vou dar gostinho nenhum para francês me zerar até porque foi um descuido meu mas vamos lá aqui no 21 no 2328 aconteceu o que é o seguinte um jogador chamado deluxe ele possui um total de 29 mil de poder ele tá tentando roubar o MGE tadinho dele mal ele sabe que a gente tá no meio do do kvk do pré kvk a gente vai entrar hoje no estágio de treinamento de tropa e ele tá achando que vai pegar o top 1 só que tem um detalhe ele tá gastando todo o estoque de bolha dele ele não tem como migrar porque ele é recém-chegado enfim a galera tá aguardando ele acabar o estoque da bolha dele do escudo que a gente vai descer o sarrafo nele até o momento ele tá com 17 mil pontos né mas tadinho mal ele mal ele sabe que vai estar tentando competir com os t5s aqui que que vão esmagar hoje né na pontuação de treinamento de tropas enfim galera essa é um pouco da treta que tá tendo aqui no no 2328 em relação ao MGE é e ainda mais o MGE do saladinho coitado sabe de nada inocente enfim esse aqui vai entrar para história ops para estatística né daqui uns dias é é isso aí eu vou deixar alguns prints aí com com o lembram games aqui do que tá acontecendo e do poder desse cara e o id dele também se brevemente vocês verem ele aí tentando pular para o reino de vocês vocês sabem quem é a figura seria trocar o nome pelo id vocês já recusem ele beleza então um abraço aí galera beleza valeu irá que eu toca tem alguma coisa para falar toca toca ser feio aquecer do discord é o seguinte eu vou eu tô aqui na é uma das alianças aqui top 1 do do reino do do Iraque né 20 que 23 e 28 28 isso e cara tem bastante cara forte na aliança né quer dizer provavelmente o carinho não vai dar nenhum caldo né é e e vou mostrar também o id né o id do caboclinho do nosso amiguinho que um dos nossos amiguinhos que quer pegar o MGE e cadê cadê vamos lá no para cima é rápido né gente aqui ó vamos lá ele tem 40 ó o cara nem poder tem velho ainda 44 M né quer dizer que ele é fraco ó ó 44 M beleza pô mas é podia tá ali com 200 e tem poucos M né mas é vamos ver aqui a pontuação ele gosta de matar muito farminha e aqui é o id dele né galera se tiver um no reino aí que foi esse carinha querer entrar então se liga que ele gosta de roubar MGE e nosso outro amiguinho também deixa eu aqui pesquisar aqui na aliança porque é mais cadê tá no cadê cadê aqui embaixo é tá nessa aliança aqui membros a última vez que eu vi tava aqui no ranking um né aqui ó eu também outro amiguinho ele é fraco também mas quer dizer que ó não é fazendeiro cara com 31m é para tá aqui com os 80 pontos né mas tá aqui o id também outro eu acho também de infligir as regras né e infelizmente gente né mas é galera fique com finalzinho do vídeo né tentando por aqui muito obrigadeirá que o toca chegou aí toca tem mais alguma coisa para implementar o nosso quadro aí eu tinha é você falou dos caras que surgiu do rei nos pegadores de MGE que foi lá por ah não a os franceses que é o como é que é o o o Zango o o Ragnar é esse aí eu já peguei até no do do KVK mesmo no MG lá no KVK os cara os cara é é fidando com as Farms né tem guerra tem guerra no outro lado do mapa ele se dando com as Farms escondido eu tirei print tirei tudo mas é a pena que eu não salvei no meu no meu drive né e acabei precisando de formatar o PC por causa de o vírus que entrou um aqui né eu perdi tudo então não tem como eu provar em print né senão até um tempo atrás antes deles emigrar que eles pegaram também o MG daqui antes de migrar acho que faz umas duas semanas né toca duas três semanas duas semanas eu peguei eu peguei o o o o o o aqui e o peguei um do outro era não era não era o sangue era outro era aqui mais ou menos aqui tava tretando aqui ó tava caçando bárbaro né e estava tretando aqui né a mais infelizmente esse foi para outro reino que ele foi mesmo é não sei o que 18 não tem a gente também sem especular de qual o reino que foi né tinha que ter certeza para avisar aí o cara os maluca aí o pessoal do reino aí que para ficar analisóio né então não é muito bom gostei do quadro aí eu cheguei atrasado da próxima vez eu vou arrumar mais fofoca pela conta E aí você galera tô errado ou o sangue e a família dele os fidadores estão no 2418 tá 2418 eles estão no 2418 alô galera do 2418 esses cara não luta só sabe fazer pão comer croissant e pidar na cara dura 24 ou sore 19 voltouandy 2424 de 18 todos os pontos que eles têm de kill é fake só sabe até em farme cadê cadê não sabe lutar provavelmente eles vão eles estão na aliança principal né eu acho vamos ver se eu acho eles aqui galera no próximo vídeo eu vou eu vou tentar achar eles vou printar tá mas é mas deve estar na aliança se essa aqui não sei se essa aliança aqui é a a principal né que é um reino que provavelmente eles trocam de rei né então então é pode estar em outra aliança deixa eu ver essa aqui ó não vai estar nessa que essa aqui tá nível 17 presente provavelmente vão estar na outra vamos ver se essa daqui só falta dar de cara com eles na cidade aqui de repente né tem que ser um um cagadinho né mas essa aqui qual o presente dessa tem que olhar 15 também não é essa não provavelmente eles não estão nessa não né gente vamos ver nesse outro aqui vocês viram os e-mails que piada 23 se estiver por aqui provavelmente vão estar nessa aliança 23 né presentim mas eu vou eu vou achar depois vou pintar né vou pintar e mandar para vocês belezinha finalizar o vídeo aqui muito obrigado tá galera se gostou do vídeo se inscreve no canal compartilha deixa o joinha que é para ajudar e comente também o que vocês acharam achar uma porcaria se tá mais ou menos tá meia boca e o que vai por aí né né gente valeu brigadão e tamo junto é nós fui